São tempos como os que vivemos que nos obrigam a parar, para depois recomeçar. Tempos que nos tiram a liberdade, mas que também nos fazem acreditar. Em tempos desafiantes como os que vivemos, é mesmo preciso acreditar. É esta a mensagem do Turismo do Centro, que através de uma campanha com um tom inspirador pretende apontar caminhos para um futuro próximo, um futuro pós-pandemia Covid-19. Haverá Tempo apela aos portugueses que fiquem em casa e que adiem a próxima viagem ao Centro de Portugal. Haverá Tempo é uma campanha que a Turismo do Centro de Portugal decidiu lançar. Vídeo esse que tem, obviamente, uma mensagem que faz um apelo, um apelo para que as pessoas possam ficar em casa e que haverá um tempo, um tempo que há de vir para voltarmos a sair, para voltarmos a encontrar os nossos amigos, para voltarmos a viajar. E esta primeira grande missão tinha também, subjacente, uma construção de um canal informativo. Este canal informativo para todas as empresas, para todos os empresários, dos principais instrumentos que estão disponíveis para eles poderem socorrer e, dessa forma, fazer em face àquilo que é a sua principal preocupação, a seguir à saúde. Fazer com que a vida continue, que as suas empresas se possam manter. 2020 adivinhava-se um bom ano para o turismo nacional e janeiro já registava um crescimento das receitas turísticas, que superaram os 990 milhões de euros. Agora fala-se num ano de perda, com o setor a ser contagiado por uma pandemia que pode vir a ter uma segunda vaga ainda este ano. Ovar e Aveiro são alguns dos conselhos que mais preocupam a região centro, mas há agora que preparar o futuro pós-Covid e trabalhar para alavancar uma região que tem vindo a lidar com diferentes imprevisibilidades ao longo dos últimos anos. De facto, a região centro tem sido, infelizmente, das mais festigadas. Em 2017, os terríveis incêndios em Pedrógão Grande, que depois se generalizaram por mais 47 municípios. Tivemos, em 2018, o Leslie, aquele furacão que acabou por atingir parte significativa da região centro, e agora o Covid-19, este, infelizmente, a atingir o país. É, no fundo, um sentido de responsabilidade que temos para com aqueles e aquelas que estão nesta região, com as empresas, com os empresários, com as pessoas da região. Ao contrário, é este o sentimento que procuro sempre transportar para a equipa. Foi esta a reação que tivemos, por exemplo, com esta campanha do Haverá Tempo. É exatamente nós, perante a adversidade, reagirmos. E reagirmos sempre com esta mensagem de esperança. A maioria dos turistas europeus continua a querer viajar depois do surto passar, evitando grandes cidades e focando-se em destinos mais naturais e longe das multidões. Uma oportunidade pode vir a ser aproveitada pelo centro de Portugal, que este ano irá celebrar de forma distanciada as tradições da Páscoa com os principais mercados. Parte significativa dos nossos mercados neste momento está na Ásia. A Ásia, como sabemos, vive momentos particularmente difíceis. Quando pensamos no turismo religioso, quando pensamos em Fátima, o que significa que vamos ter que ter, durante o resto do ano de 2020, um trabalho profundo, em primeira instância, de aposta no mercado nacional e no mercado espanhol. São os nossos dois mercados. Nós acreditamos que no primeiro dia útil que tenhamos ultrapassado esta crise, portugueses e espanhóis vão querer estar juntos, portugueses e espanhóis vão querer voltar a ver o mar, vão querer voltar a ver a natureza. E esse dia vai acontecer. E é sobre isso que nós vamos concentrar-nos neste segundo semestre do ano. O setor do turismo pode estar a atravessar um novo paradigma e há que repensar estratégias e alavancar aquela que é considerada uma das cinco marcas destino da década pelos The Travel Marketing Awards. Haverá tempo para voltarmos ao centro do nosso país e de darmos ainda mais valor às experiências que podem ser vividas no interior de Portugal. E aí 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 E aí